Passo o dia sonhando, pensando em você Meu amor, não quero mais ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor, meu sentimento está nessa canção Passo o dia sonhando, pensando em você Meu amor, não quero mais ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor, meu sentimento está nessa canção E o meu amor, diga-se Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Se peça por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher Cadê sua mão, se irá lá em cima Pode ir na mão, olha a mão Vai, vai, vai Ei, você linda O importante é que eu nunca deixarei de te amar Minha flor, entre os meus braços que eu te quero, por favor Olha que toda noite quero poder te abraçar e te beijar Te tocar A nossa vida nunca vai se parar Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Se peça por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher Diga legal O balanço mais gostoso do forró É o melhor forró do Brasil Passo o dia sonhando, pensando em você Meu amor Eu quero mais ficar nessa situação Mas você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor Meu sentimento está nessa Eu quero me receber Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Se peça por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher Amor vocês É porque eu te peço pra ser tua mulher Amor vocês É porque eu te peço pra ser tua mulher Diga legal Diga legal É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher